Bem, meu nome é Franklin Bravos, eu sou CEO da Signativa e hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre Open SaaS. A gente já trabalha há um tempo com esse conceito e nem todo mundo conhece. O que seria o Magento Open SaaS? A ideia é diminuição de custo e otimização de tecnologia. Então como é que a gente consegue fazer isso? Eu trabalho há 14 anos já com tecnologia e tem o Victor que ia participar, mas ele furou aqui com a gente, mas não tem problema. Também trabalha comigo na Signativa. Então assim, só para a gente contextualizar um pouco sobre modelos de plataforma. Basicamente a gente tem empresas trabalhando com modelo de código próprio do cliente. Então o cliente, ele é o que vai mexer no código, ele vai ter desenvolvedores ali dentro, ele vai ter um alto custo para acompanhar e a evolução é de acordo com a necessidade exclusiva desse cliente. O custo disso é um pouco elevado. Nem toda empresa empresa hoje pode ter um modelo desse, mas naturalmente quando o e-commerce começou no Brasil foi dessa forma que começou, com cada um desenvolvendo na sua própria tecnologia. Depois partiu para o modelo do proprietário. Esse modelo aqui não é o cliente necessariamente dono do código, mas são empresas que desenvolveram tecnologia para outros clientes e com esse conhecimento eles desenvolveram o próprio código da empresa de tecnologia e começaram a começar a revender esse modelo. O que acabou acontecendo? Cada empresa, cada cliente ia customizando de acordo com a necessidade, então essa empresa de tecnologia, ela tem que dar manutenção em vários códigos distintos. Então você começa a ter, como o nosso exemplo aqui das casinhas, cada casinha em um formato diferente, com um código diferente. Então quando você tem um problema em uma dessas casinhas, não necessariamente você vai ter problema em outra e não vai ter os mesmos problemas. Então a escala disso aqui começa a ficar mais complicada. Aí a gente tem o conceito de open-source. Isso aqui não é só de e-commerce, várias tecnologias trabalham com o conceito open-source, trazendo para o nosso negócio que é e-commerce. O principal hoje no mundo é o Magento, alguns dizem que é o WordPress, mas na verdade o WordPress tem um volume muito grande de sites, não são nem e-commerce, são sites que têm o plugin do plugin do e-commerce instalado, mas ele não é um e-commerce, ele não fatura. Então nem pode ser considerado um e-commerce. Agora quando fala de plataforma vendendo, o Magento hoje é o que tem o maior volume de lojas do mundo. Alguns times aí tem estimativas em torno de 30% de lojas utilizando o Magento em todo o mundo. Então quando você tem o open-source, você constrói a casa do jeito que você quiser, com os recursos que você quiser. Lembrando que você, cliente, é dono do código. Então se você tem uma loja utilizando open-source, você faz o que você quiser ali dentro. E ao mesmo tempo que isso é extremamente positivo pela liberdade, mas você pode ter muita personalização dificultando a evolução. Em alguns casos, a customização é tão grande no e-commerce que você não consegue mais atualizar aquela loja. Você não consegue mais atualizar a versão, você não consegue colocar uma coisa nova. Tamanha a customização que foi feita ali dentro. E o modelo de aluguel? O modelo aluguel iniciou principalmente pelo modelo proprietário. Então tinham empresas que tinham lá o seu código, que foram desenvolvendo para vários clientes e eles perceberam que, pô, ao invés de eu desenvolver esse projeto, por que não alugar essa tecnologia? Cobra aqui uma mensalidade e o cliente vai pagando e utilizando. O que naturalmente acontece com esse modelo de aluguel? Para cada nova loja que acaba utilizando esse conceito, quando ela é nova, ela sai com todo um código, com uma quantidade de recursos, só que essa loja não é mais atualizável. Eu não estou falando do SaaS, eu estou falando de aluguel. Então hoje eu fui lá e contratei um e-commerce no modelo de aluguel. A loja hoje, ela até pode estar bem atualizada, com recursos em dia, só que eu não vou mais receber as atualizações. Eu tenho só aquela quantidade de recursos. Para um cliente novo, que entrou no mês que vem, ele passa a ter recursos diferentes da minha loja. O cliente que encontrar daqui a três meses, ele vai ter mais recursos do que a minha loja. Então o que acontece com o nosso predinho aqui? Cada cliente vai ficando diferente. Então a gente fala, a escalabilidade disso aqui é muito complexa, porque como você tem vários clientes na base, cada um com um código diferente, então por mais que você está vendendo no modelo de locação, mas na verdade é um modelo de código proprietário que já trabalhava no passado. Então isso para alcançar a escala é muito difícil, porque cada cliente vai ser único, com seus problemas específicos, dificultando aí o trabalho do desenvolvedor. E o modelo SaaS? Hoje referência de modelo SaaS que a gente conhece no Brasil é a VTex, a Loja Integrada, Easy Commerce, FBits, tem várias empresas aí de modelo SaaS proprietário. Então eles são donos desse código fonte e eles têm uma escala bem definida, onde as lojas vão recebendo esses recursos e vão evoluindo com o que o time deles consegue desenvolver. Então não tem mais recursos do que os desenvolvedores internos conseguem disponibilizar e tem algumas limitações ali do que a própria plataforma consegue oferecer. Então por mais que a empresa tenha 100, 200 desenvolvedores, são aqueles desenvolvedores que vão evoluir a plataforma, não mais do que isso. E o modelo que a gente fala é um modelo disruptivo, do mesmo jeito que o Pagar.me. Eu lembro que eu tinha uma conversa com o Henrique, com o Dubu Graz, já tem uns três anos mais ou menos. E eu comentando que do modelo disruptivo de trabalhar com e-commerce e comentei do Open SaaS. E eu lembro que eu comentei para ele falando que o nosso modelo era tão disruptivo quanto o Pagar.me, que não é nem um intermediador e nem um gator, é uma coisa no meio do caminho. O modelo Open SaaS não é SaaS e não é Open Source, é uma coisa que fica no meio do caminho. Aí eu falei, tá, mas como é que você pega algo Open Source e comercializa com o modelo SaaS? Então esse foi o nosso desafio, de você poder ter três clientes, ou três mil ou vinte mil clientes, e quando atualiza uma loja, todas elas são atualizadas automaticamente. Todas elas recebem ou têm a possibilidade de utilizar aquele recurso. Não é obrigatório. Às vezes a gente pode colocar um sistema de, sei lá, de embalagem para presente, nem todo cliente vai utilizar aquela extensão, então ele não precisa liberar na loja dele. Aí a gente tem o conceito de aplicativo. Então o próprio cliente, ele pode, ele mesmo, ativar algum aplicativo, algum recurso específico para a loja dele. O que isso traz de benefício no caso do SaaS? Então a gente tem a estrutura em escala, que permite uma customização, uma evolução, instalando uma extensão libera para várias lojas, então tudo isso é muito escalável, e a gente tem junto o conceito do Open Source. Então a gente tem o mundo inteiro desenvolvendo extensões para Magento, como é o caso de vocês aqui, que estão desenvolvendo uma extensão, uma evolução da extensão de Magento. Quando a gente atualiza essa extensão, a gente atualiza para toda a nossa base automaticamente, evitando muito problema que existe de cliente, que pega uma extensão de vocês, instala, e a extensão começa a dar problema. Aí eu tenho certeza que ele vai ligar aqui e vai falar, pô, não funciona, a extensão de vocês não funciona na minha loja. Na verdade não é que a extensão não funciona, é a loja dele que não consegue mais receber atualização, não consegue colocar uma extensão nova, ou mesmo nem tem um desenvolvedor que instala o negócio corretamente. Então, na verdade, isso vai gerar problemas muito maiores. O custo, às vezes, que ele tem na hospedagem de... está pagando 50 reais por mês numa hospedagem e acha que está ganhando muito com isso. Na verdade, o custo indireto acaba sendo muito alto. E com esse custo, na verdade, ele poderia investir em outras coisas. Ele poderia evoluir o negócio dele com novas funcionalidades, com novos recursos, e acaba ficando muito preso na tecnologia. E o que a gente acredita? que o foco do dono da loja, o foco do lojista, não é tecnologia. Ele é um varejista. Só que ao invés de vender numa loja física, que às vezes ele até vende, mas ao invés dele ficar preso ali e vender apenas numa loja física, ele pode vender também online. Então a preocupação dele não deve ser a tecnologia. Agora, no Brasil, a gente tem um monte de lojas utilizando Magento. Magento é o nosso caso, mas PrestaShop, WordPress, OpenCart e tantas outras plataformas open source, quando na verdade, para o cliente, a melhor opção não é ele utilizar o modelo open source. era melhor que ele estivesse no modelo SaaS, que ele estivesse no modelo proprietário, que alguém cuidasse da tecnologia para ele, porque ele não é uma empresa de tecnologia. Então, o que a gente tem falado muito com vários empresários e com desenvolvedores, com agências, tem muitas agências também que elas focam muito o tempo dela no desenvolvimento de tecnologia, sendo que a agência, muitas vezes, ela não é especializada nisso. O know-how da agência, muitas vezes, é a estratégia de marketing, é campanha, é mídia, e a agência, ela tenta muitas vezes, algumas boas, conseguem realmente evoluir e crescer bastante nisso, mas muita agência, ela não tem um core de tecnologia, de desenvolvimento. E quando essa agência foca muito no desenvolvimento, ela deixa de atender o cliente, ela deixa de dar resultado na estratégia, e o objetivo final disso tudo que a gente está falando, é o cliente ter resultado. Porque nada, não importa esse monte de modelo aqui, se o cliente não tem resultado. Não importa o modelo que ele escolher, se ele não tiver venda que pague as contas dele, ele vai fechar essa loja, ele vai parar de transacionar com o Pagar.me, ele vai parar de pagar a agência. Então, o objetivo em comum, empresa de tecnologia, meio de pagamento, agências, e todos os outros parceiros do ecossistema, o foco é um, é trazer resultado para o cliente. Então, o que a gente tem feito aqui, é oferecer para o cliente a parte de tecnologia, para que ele não tenha essa preocupação, onde a gente consiga, com um conceito de tecnologia um pouco diferente, a gente poder fazer um modelo que o cliente possa ter o resultado dele. Independente do conhecimento tecnológico, independente do tamanho que esse cliente esteja hoje. A vantagem de você ter um modelo SaaS, independente se é open SaaS, se é SaaS, proprietário, o modelo SaaS, ele permite um cliente entrar com um valor geralmente mais baixo, com um investimento menor. Não precisa comprar um projeto de 100 mil reais, 200 mil reais. Então, muitas vezes, o cliente, ele precisa sim começar no modelo SaaS, para ele evoluir o negócio dele. Agora, dependendo do modelo que ele escolhe, ele vai ter, ou o cliente, ele tem um problema de escala. Porque ao invés dele ter uma casinha toda personalizada, né, dele ter o espaço da garagem dele e tudo mais, ele fica muito limitado no que a plataforma oferece para ele. Então, quando você mistura o conceito de open source com o conceito de SaaS, você consegue levar para o cliente a flexibilidade dele, evoluir a loja dele também. Ah, eu não tenho ninguém de tecnologia, eu não tenho agência. Tudo bem, ele vai ter o básico ali, modelos prontos e tudo mais. Agora, se é um cliente que tem, às vezes, um desenvolvedor, que ele tem uma agência com conhecimento, esse cliente, ele pode sim, sozinho, evoluir a plataforma dele. Ele atualiza template, né, ele vai fazendo várias customizações que permitem um crescimento. E a gente tem visto clientes que, quando trocam o layout da loja, a loja por trás é a mesma, o meio de pagamento continua o mesmo, o sistema de entrega, toda a estrutura, todo o back-office, integração com o RP, é tudo igual. Ele vai lá e muda o layout da loja, a loja começa a ter mais resultado. Então, quando a gente fala de uma loja de moda, vendendo roupa, acessórios, o visual, ele tem um impacto direto no resultado de vendas desse cliente. Talvez não tão forte quanto uma empresa que vende, sei lá, notebook, celular, que o que vale muito é a especificação do produto, algum detalhamento. Agora, quando a gente fala de moda, que vende uma imagem, então o cliente ter a liberdade de criar a loja do jeito que ele quer, com o visual dele, isso naturalmente traz mais resultado para o cliente. Isso traz resultado para o pagamento. Isso traz resultado para a signativa. Todo mundo cresce. Quando a gente consegue prover para o cliente um espaço que ele consiga crescer mais, sem travar o processo de crescimento dele, todo mundo acaba ganhando mais com isso. E a diferença de um Open SaaS para um modelo SaaS normal. Qual basicamente é a diferença? O SaaS, você tem uma equipe de desenvolvimento, 100, 200, 300 desenvolvedores que seja. Essa equipe de desenvolvimento está focada naquela empresa. Todo desenvolvimento depende daquele time. Quando você vai para o Open, você tem o mundo inteiro desenvolvendo novas funcionalidades e trazendo para manter todos os benefícios do conceito SaaS, de escala, de custo baixo, mensalidade. Então, os benefícios eles mantêm e você ganha também os benefícios do Open Source. Não é à toa que o Pagar.me montou uma extensão para Magento, porque tem muito logístico usando Magento. É uma plataforma que acaba trazendo muitos clientes. Então, quando o Pagar.me atualiza a extensão do Magento, beneficia vários clientes. O nosso modelo que é o Open SaaS, a gente traz a extensão, atualiza, automaticamente atualiza para a nossa base inteira. Open SaaS versus Open Source. Então, a gente tem clientes que às vezes estavam no modelo Open Source e vêm para o modelo SaaS. Mas por que o cliente vai abandonar o código que ele comprou? Tem muito cliente que tem aquele pensamento de eu sou dono desse código, eu comprei o código fonte. Ele é um ativo da minha empresa. E, na verdade, não é bem assim. Porque aquele código, ele não vai revender o código fonte. Ele não vai extrair dinheiro com aquele código. Ou o cliente sozinho, ele também não vai conseguir evoluir, porque ele não tem desenvolvedor, às vezes não tem um time técnico. Então, quando você traz um cliente do modelo Open Source para o Open SaaS, você troca um custo de manutenção, um custo de atualização muito alto. para um modelo onde você consegue ter um custo de manutenção muito menor. Uma atualização semanal, evolução constante. Então, você muda um pouco o conceito. Apesar da liberdade do Open Source, mas isso gera um custo alto. Quando você traz isso para o Open SaaS, você consegue, dentro da economia de escala, distribuir o custo que estaria em um único cliente, distribuir isso para quantas lojas estiverem na base de quem trabalhar com o modelo Open Source. Qual que é o principal, ou os principais desafios do Open Source? Escalabilidade, porque o Magento ou qualquer outra ferramenta Open Source, ela não foi feita na sua estrutura técnica para ser um modelo escalável. Não escalável uma loja, uma loja que cresce muito. A gente tem o Magento hoje, a Saraiva. A Saraiva usa o Magento e ela é gigantesca. Eles têm escala para volume de acesso. Quando eu falo escalabilidade, é você ter várias lojas dentro da mesma estrutura. 5 mil lojas dentro da mesma estrutura exige uma tecnologia diferente para você suportar essa escala. Então, esse foi um desafio muito grande que a gente teve. Então, toda a nossa infraestrutura, a nossa tecnologia, a gente fez um modelo de clusterização. Então, hoje eu não tenho todos os clientes dentro do mesmo servidor. A gente tem clusters de infraestrutura que permitem clientes ficarem separados dentro dessa estrutura para a gente poder permitir o crescimento dentro desse cluster. Então, eu posso ter um cluster com 10, 20, 30 clientes e eu posso ter um outro cluster com 200 clientes, porém clientes menores, que exigem menos, tem menos acesso, exigem menos de infraestrutura. E se eu tiver um cliente com um volume muito alto, talvez fazendo o servidor ficar lento, eu posso transferir ele de um cluster para o outro. Então, permite uma certa flexibilidade. Com isso, com esse modelo escalável, com um auto-scaling, que isso é essencial para poder aguentar um volume de acesso. Então, esse foi um dos principais desafios que a gente teve, a parte de infraestrutura. Então, exigiu bastante e ainda exige bastante do nosso time. Inovação constante, porque um cliente que contrata um modelo OpenSaaS, ele quer inovação, ele quer melhorias, ele quer novos recursos. Então, a gente tem que prover isso para ele também. Qualidade do código. Então, toda vez que a gente pega uma extensão de terceiro desenvolvido por outra equipe, a gente tem que avaliar o código. A gente vai fazer sugestões de melhorias, para a gente garantir que a extensão que está sendo instalada dentro da plataforma, que ela seja uma extensão com qualidade, para ela não prejudicar outras funcionalidades. E, basicamente, no mundo aí a gente tem o Zoe, que é dos Estados Unidos, 199 dólares mês, ele já tem o modelo OpenSaaS. Tem a BlueGento, que fica na Alemanha, a partir de 59 euros, também o modelo OpenSaaS. A gente tem o, que é o nosso, o Signashop, a partir de 199 por mês, OpenSaaS. Então, isso permitiu também para a gente modificar um pouco o painel, fazer algumas melhorias, usabilidade. Então, a gente tem uma preocupação que o OpenSaaS, às vezes, não resolve. Então, a gente tem que resolver o problema do cliente. Independente se um agento, ah, o painel dele é feio e tal, a gente tem que ir lá e resolver esse problema. E é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha ficado claro aí um pouco o modelo e como é que trabalha o OpenSaaS. Valeu.